Música 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 Mas como já sou meio dia decidir que eu ia fazer a primeira refeição aqui, se ligar só não vou pegar a poteira Porque eu não gosto desse de clara de ovo Certo? Um potinho de aveia que ta aqui dentro Então eu vou pegar um sanduichinho desse aqui Que é clara de ovo E bacon de peru E é isso ai A aveia também tem umas good berries Pra você botar dentro E essa é a primeira refeição do dia, começando o dia agora, oficialmente, e é isso aí, estou mostrando para vocês, é nóis. Chegou nosso Uber, vamos lá. Ficou difícil entrar aqui. Ok, rapaziada, chegamos aqui na área do Pier, cara, muito bonito, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um cenário de neve assim numa cidade grande, e num dia bonito com o sol, então está tudo muito lindo, é bom poder dividir isso aí com vocês. Vamos assistir, olha a roda gigante ali atrás, olha a cidade lá atrás. Isso dá pra ver aí, mas o lago aqui atrás está 100% congelado, cara. E aí, rapaziada, agora a gente vai dar um rolê de roda gigante. É só, vamos lá. Gente, cabeça no negócio na hora de entrar. Não tem um centro de segurança. E aí, rapaziada, agora a gente vai dar um rolê de roda gigante. E aí, rapaziada, agora a gente vai dar um rolê de roda gigante. E aí, rapaziada, agora a gente vai dar um rolê de roda gigante. E aí, rapaziada, agora a gente vai dar um rolê de roda gigante. não tinha cafetaria aí dentro, o pessoal só estava vendo umas coisinhas ali na loja do Bubagamp, que é um restaurante, e a gente ainda não sabe qual o próximo destino, mas a gente vai avisar pra vocês, assim que a gente descobrir qual vai ser a próxima programação, a gente não se programa muito, tá ligado? A gente simplesmente vai no instinto, e sempre dá certo, essa é a melhor maneira de você conhecer os lugares, porque você meio que se perde, então você vai pra vários lugares diferentes, então é conhecendo a cidade de verdade, não apenas os pontos turísticos mais importantes, e é bom que dessa vez a gente teve 4 dias em cada cidade, 4 dias em Boston, 4 dias aqui em Chicago, então tá dando pra ver muita coisa legal, então é isso aí, fica ligado aí no vlog, vamos lá pra próxima parada. And stretch arms high, exhale, lower the heels, circle arms out and down, again, inhale and stretch high. Ok rapaziada, a gente chegou aqui agora no Skydeck, e a gente tá indo subir na torre, na torre mais alta daqui de Chicago, e a gente vai ver tudo de lá de cima, parada de vidro embaixo de você, então é como se você estivesse voando, cara. Ok rapaziada, então como vocês podem ver, o tempo de espera tá dando 2 horas aqui, e cara, não tem condição de esperar 2 horas, então a gente vai deixar pra ir na sexta-feira que o dia vai tá bonito, e a gente sabe que não vai tá chovendo, e a gente pode esperar 2 horas, porque hoje a previsão é chuva, mais tarde, então agora a gente provavelmente vai comer em algum lugar, e vai deixar pro próximo vlog, pra mostrar o negócio aí pra vocês. vocês, mas enfim, vamos lá. E aí 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 verdade Isso faz sentido, eu pensei em fazer isso, só que cara, é porque dá pena, tá ligado? Você chega lá na hora, você compra uma pipoca Daico Mills, e é 10 dólares e aí você fala, ó, vou comprar só uma. E aí você compra uma todos os dias, e aí quando você ver, mano, fermentando isso. Quanto a gente gastou de pipoca? A gente gastou 200 dólares de pipoca nessa viagem Tá louca, caramba É, são 10 dias A gente não comprou todos os dias Quase Tá, a gente comprou 160 e 140 gramas E são 8 dias de viagem Então galera, a gente comprou pipoca Daicon Mills A gente comprou cookie E agora a gente tá indo pra casa, dá uma descansada Porque cara, a cada dia que passa O meu pé dói mais, tá ligado? A gente passa o dia inteiro andando Inteiro, inteiro Então realmente é uma exaustão muito grande, cara Meu pé tá dolorido Tô formando bolhas lá embaixo Mas enfim, galera É isso aí, vamos voltar lá pra casa A gente tá pensando em dar um tempo lá na parte da cobertura Do nosso, do prédio que a gente tá Vamos nessa Cara, se liga nessa loja de pipoca gourmet Tá ligado? Que a gente vai entrar aqui Pra quem gosta de pipoca Começa a pessoa a ir aqui Esse é um lugar muito bom Seguinte, gente Tamo aqui no quarto do hotel Do Airbnb Eu sempre falo hotel E a gente tem que treinar agora Só eu e o Gustavo As meninas vão ficar ali Na cara tá só preguiça E é isso aí Só os fortes vão puxar um ferro Né Gustavo? Isso Vamos ver o que dá pra gente fazer lá Eu vou treinar um deltoide Vou fazer hoje um push day Eu fiz tríceps ontem Então provavelmente só vou fazer deltoide hoje Talvez faça algo pro peitoral, não sei E depois eu vou fazer cardio Minha prioridade é conseguir fazer aí Um tempinho de cardio Eu vou ver se eu consigo fazer algo Pra panturrilha Mas tá difícil, cara Tá difícil Meus pés tão andando muito Meu pé direito tá bem doído Porque a gente passa o dia inteiro andando E no final do dia eu ainda vou fazer cardio sempre Então tô bem dolorido Mas enfim Vamos lá Vamos dar o nosso melhor Fazer o que dá Fala galera Qual é a parada? Seu mano Lucas Pera Chegando pra mais um voiceover aqui no canal E meus maninhos Seguinte É isso aí A gente vai trocar uma ideia hoje Falar um pouquinho sobre a preparação Sobre essa conciliação De viagem Rotina de viagem Que é algo totalmente fora do meu dia a dia Fora do que eu tô acostumado a fazer em preparação Juntado com a vida Em preparação de um atleta profissional Galera O que eu posso dizer Eu comecei essa preparação Faltando aí O que? Em torno de dez Onze semanas Pra subir aos poucos Levei a preparação perfeita Até mais ou menos oito semanas Que foi quando a gente viajou Sete semanas Mais ou menos isso Que foi quando a gente viajou Fez essa viagem Que vocês estão assistindo E essa viagem Foi um total de oito dias viajando Eu consegui manter Eu consegui manter Noventa e nove por cento Bem bem ruim Eu acabo retendo mais líquidos Então dá uma alterada um pouquinho Na minha composição corporal As minhas dobras dão uma engrossada Então existem vários fatores aí Que meio que deram uma atrasada na minha preparação Como eu falei pra vocês A competição vai acontecer Eu vou subir aos palcos Hoje em dia Enquanto eu tô gravando isso aqui pra vocês Meus manos Já é O que? Duas semanas e um pouquinho Depois dessa viagem E eu posso dizer pra vocês Que o shape evoluiu Muito Vocês vão ficar realmente Impressionados Com a diferença do meu físico Nessas imagens que vocês estão vendo aqui Comparado Ao que vocês vão ver aí Nos próximos vídeos Eu sei que a galera tá perguntando Sobre o Arnold Classic E querem saber Quando é que vai vir Os vídeos do Arnold Classic Rapaziada Contando com esse vlog aqui Eu tenho três vídeos ainda Pra soltar Antes de começar os vídeos Do Arnold Classic Que ficaram muito Muito Tóxicos Então preste atenção Meu mano Se você ainda não Se inscreveu no canal Se inscreve E clica no sininho É muito importante Que você clique no sininho Ative as notificações Pra você saber Quando de fato Sair vídeo novo aqui no canal Tá certo? Então meus manos O que que eu fiz? A minha estratégia foi Assim que eu voltei dessa viagem Eu fiz um corte considerável Nas minhas macros Certo? Fiquei com os carbos bem baixos Até o final de semana Do Arnold Classic Que foi quando eu dei Uma aumentadinha pra viagem Pra poder segurar Todo o gasto calórico Que a gente teve Nos dias de expo E agora que eu retornei Do Arnold Classic Eu voltei Pro meu Pro meus macros normais Então a gente vai falar Mais sobre isso aí Nos próximos vídeos Sobre estratégia Sobre macronutrientes Depois dos vídeos Do Arnold Classic Esses vlogs Vão ser 100% Voltados As últimas 3, 4 semanas De preparação Então fiquem atentos pra isso Ative as notificações Deixe seu like Se você ainda não deixou Se inscreve se não for inscrito Valeu Tamo junto E a gente se fala mais No próximo VoiceOver Tamo junto Nos manos Vai rapaziada Vocês podem ver Vocês podem ver Cardio finalizado Fechei agora Meus 40 minutinhos Treinei Treino rendeu bem Eu Mudei a ordem Fiz peitoral E depois só Fiz deltoide Mas rendeu muito bem Fiz 3 4 exercícios 4 exercícios Para peitoral E 3 Para deltoide E ainda fiz Panturrilhos no final Aquele super set E é isso aí É hora de subir Ver qual é que vai ser O nosso destino agora Ver onde é que a gente vai comer A gente ainda vai sair para comer? Vamos Tamo pronto Então fica ligado aí no vídeo Vamos nessa mano Mostrando para vocês aí a rotina Mostrando aqui mesmo em viagem A gente vem aqui Faz a nossa parte Sem tomar desculpa né cara Porque Cansado a gente tá Mas a gente tá aqui Tá treinando Depois de andar o dia inteiro E bater pé Até o Gustavo né Gustavo Tá aí puxando o ferro Então vamos lá Fica ligado aí É nóis Fica ligado aí